Manda fazer o bem, faz bem Manda fazer o bem, faz bem Não atira pedras a ninguém O que cá se faz, cá se paga Cacipaga 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 Não seja egoísta Quem faz o bem sempre é boquista Mano, não seja tribalista O sangue é bem, não seja racista Quem faz o bem sempre é bem frutos Puto bruto sem atributos Precisa frutos de saber e ser adulto Quem faz o contrário pelo Não seja moralista, sem moral Pessoa branco tudo é igual Estenda sua mão, não seja banal Ajudar quem precisa é normal Viva com paz, harmonia, sem mania, ignora ironia Semeia amor para cultivar sintonia Manda fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Manda fazer o bem, faz bem Seja generoso com alguém Manda fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Manda fazer o bem, faz bem Não atira pedras a ninguém O que cá se faz, cá se paga Cacipaga Cacipaga Em disto de futuro Deus pretende Não fale à toa Meu mano seja generoso Viva na boa A vida é curta Então seja boa Pessoa, harmonia, não faz guerra Não seja como um mosquito O teu próximo não ferra Não faça só bem quando te calha A vida é curta, pra pensar isso também me caia Se não queres ajudar, não atrapalha Deus castiga quem muito falha Se não queres ajudar, não atrapalha Deus castiga quem muito falha Mana! Mana fazer o bem faz bem Fazer o bem faz bem Mana fazer o bem faz bem Seja generoso com alguém Mana fazer o bem faz bem Fazer o bem faz bem Mana fazer o bem faz bem Não atira perto essa ninguém O que cá se faz? Cá se paga Eu tenho dito Quem não se sente Não é boa gente Alegria, paz e muito amor Faz bem Faz bem Faz bem Faz bem Manda fazer o bem faz bem Manda fazer o bem faz bem Seja generoso com alguém Mana fazer o bem faz bem Fazer o bem faz bem Mana fazer o bem faz bem Não atira perto essa ninguém Manda fazer o bem faz bem Fazer o bem faz bem Seja generoso com alguém Mana fazer o bem faz bem Fazer o bem faz bem Mana fazer o bem faz bem Não atira perto essa ninguém Vem para bater Para a boa Obrigado ao Converso do Sul Gatuzo no palco do Converso do Sul Que representou e bem O Kuduro esta noite Maravilhoso tema sim senhor O meu próximo convidado Tem também ele viajado Por que? Por que?